What's up, galera? Tudo bem com vocês? Agora estou em Ouro Preto, uma das cidades mais lindas que vi na minha vida. Eu estou com dois amigos que eu vou chamar daqui em alguns segundos. E a gente está mostrando o Brasil, tipo, não só as coisas mais turísticas. Isso é um lugar bem turístico, mas também é poucos americanos que conhecem. É muitos brasileiros que também não conhecem. Então, acho super vale a pena conhecer. Então, vou fazer vlogs em todas as cidades que estou visitando. E também vou fazer encontros nas cidades que estou visitando. A próxima vai ser na Brasília. Vou para Goiás também. Pode ver embaixo onde vou estar. Siga também no Instagram, todos nós três, porque a gente está postando as bastidores. Mas agora eu vou chamar eles para falar por que a gente está fazendo no Brasil. Como a gente descobriu o Brasil. E por que a gente ama o Brasil. Vamos lá. Eu estava no banheiro. Eu estou aqui com duas pessoas que provavelmente, se você assiste o meu canal, já conhece. Seth, de Amigo Gringo. E Eric, de Eric mesmo. Mas você agora tem canal. Ele gosta de dançar. Eu queria falar. Nossa, com esse fundo, a gente tem que falar sobre alguma coisa, né? Não tem como não falar. Só que eu estou sem palavras. Porque eu perdi as minhas palavras com essa pista. É para tirar fôlego. Já ouviu essa expressão? Não. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não. Mas eu queria falar por que três gringos saíram dos Estados Unidos para viajar no Brasil, para morar. Você morou. Eu já passei, não sei se morar, mas passei bastante tempo. Acho que mais tempo, segundo, terceiro. Mas ainda eu faço entre um mês e três meses de cada ano. É bastante. É bastante tempo. Então, por que o Brasil? Por que a gente está aqui, de todos os países? Vou confessar que eu fui jornalista. Eu tive que escolher uma cidade, um país onde eu queria morar. E o Brasil é enorme, e diverso, e incrível, e bonito. E tem muitos sotaques, e muitas comidas, e muito tudo. Então, decidindo entre, sei lá, Peru e Brasil, obviamente eu ia morar no Brasil. E, Eric, como é a sua história com o Brasil? Como você conta? Você fala bem português. Foi sempre assim? Sim. Eu nasci falando português. Sim. Parece. Não, eu descobri o Brasil por acidente, na verdade. Era um acidente feliz, porque o Seth, justamente, me perguntou se eu queria trabalhar com ele para fazer um canal de YouTube para brasileiros. E gravei o Seth falando português, sem saber qual era português. Não, eu sabia, mas sem falar português. E editei. Então, eu escutei, primeiramente, ele falando. Depois, eu escutei dez vezes cada frase. Só ver se você aprendeu português pelo Seth. Eu acho que a primeira frase inteira que ele falou foi, pode causar constrangimento. Não é que todo mundo, a primeira frase que fala em português fala isso, mas foi uma linha de um vídeo do amigo gringo. Geralmente, é mamãe, papai, mas para ele, pode causar constrangimento. Para quem não conhece o trabalho do Seth, ele, para mim, foi o pioneiro de gringos fazendo vídeos em português. Eu falo sempre que ele é OG, original gangster. Original gringo. Original gringo. Original gringo. Eu não sabia nem o que era um canal de YouTube, quando me deram a ideia de fazer um canal. Foi em 2014. E foi uma oportunidade incrível. Acho que você vai concordar. Eu tinha morado no Brasil, visitava e voltava cada ano. Mas agora estamos conectados com o Brasil. Pelo canal, pelas mídias sociais. Mesmo estando nos Estados Unidos conectado com o Brasil, que dá um pouco de alegria em cada dia. E fica coisa de vida. Eu comecei esse relacionamento com o país, mas vai durar já. É incrível. Você está namorando, eu só ficando. Quero me casar com o país. Quero me casar. É incrível como é ter dois países, ou se sentir à vontade com dois países, conhecer duas culturas. Uma coisa que eu realmente recomendo, e não uma coisa de passar uma semana em um lugar. É passar um ano, dois anos, ou visitar cada ano, ou quanto você pode. E não sei como comunicar com os outros estadunidenses, como é descobrir outro país com o idioma. É uma coisa que eu não posso descrever, mas quero mostrar para eles, mas ainda com vídeos eu não posso mostrar. É uma coisa que tem que... Tem que viver. Tem que viver. Experimentar, experimentar, provar, conhecer. É uma experiência, não é uma coisa que eu possa descrever, na verdade. É difícil descrever um vídeo, mas isso que a gente está tentando fazer agora. Eu sei que muitas pessoas não podem viajar para outro país, passar anos ou meses lá, mas podem conhecer pela televisão. Muitas pessoas aqui conhecem muito bem os Estados Unidos, sem nem ter viajado para os Estados Unidos. É. Eu vou cantar outra música para vocês. Min Amor, para você, aquela música de Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como grande é meu amor para você. Quer dançar? Quer dançar, mas estava meio parando de dançar. Mas se eu estava no Voz, você me deixa passar ou não? Cláudia Leite, Voz Crianças, Voz Kids, me deixa? Mas também eu acho super interessante o que a gente está fazendo agora e a nossa história está super conectada. Porque Eric começou, porque ele é diretor, sabia pouco de Brasil, pouco de português. E Seth já sabia bastante, porque ele era jornalista no Brasil, você tem que todo dia pesquisar coisas. Você está falando que a primeira vez que você estava aqui no Ouro Preto foi quando? Minha primeira viagem para o Brasil. A última vez que eu estava aqui também. É só a segunda vez no Ouro Preto. Primeira vez eu fui para o Brasil, fui para a Amazônia, Rio de Janeiro e Ouro Preto. Não sei como escolhi Ouro Preto, mas escolhi... E quanto tempo atrás? Quinze anos. Quinze anos? Isso é uma coisa meio sublime, conhecendo um lugar depois de quinze anos. Tim, daqui a três e... não, quantos anos você conheceu o Brasil? Três anos. Daqui a doze anos você pode ser como eu. Que sonho! Daqui a quinze anos, porque foi só hoje que conheci a Ouro Preto. E ele está tipo... ele... todo mundo gosta de Ouro Preto, mas como ele é mais tipo cinematográfico, essa cidade não tem como errar quando você grava, é muito lindo. Se alguém me fala, Eric, vale a pena ir para o Brasil? Eu vou só mostrar esse quadro e não deveria... eu não vou precisar falar nada depois. E todo mundo vai dizer, não, isso não é o Brasil. Porque quando as pessoas pensam no Brasil, só pensam em praia, Amazônia, futebol, carnaval. Aqui é também, é o Brasil. E os estrangeiros, os gringos, especialmente os americanos, nem imaginam. Eu fiz uma matéria sobre Minas Gerais, e todo mundo me falou, eu nem sabia o que era Minas Gerais. E o Brasil tem tantos lugares para conhecer que realmente precisamos divulgar mais. Eu falei para minha mãe que eu ia ir para o Brasil, ela me falou, ah, você vai visitar General Minds? General Minds? Ela falou. Não, mentira, é. E eu também estava comentando que eu comecei meu canal, porque eu também não seguia muitos youtubers. Ah, acho que só seguia você no Facebook. Eu falei, ah, isso é legal, está falando bem em português, mostrando cultura americana e brasileira. E vocês me convidaram e eu pedi para ir no show, Talk Show Gringo, e eu conheci você e Eric nesse dia. Eu ganhei isso na Trabalhinho com o Dr. Eric. Ah, não, não, não. Desafio uma baga. Só que eu... Só que eu... Produção, bro! Tem que assistir esse vídeo para saber como era o tema de eu falar tão bem em português. Eu falava bem. É razoável, razoável. Não como agora. E só foi um ano depois que eu decidi criar um canal. Eu conheci Paulo em um dos seus encontros. Falando de encontros, tem que assistir. Embaixo a gente vai estar na... A gente vai estar na Brasília, na Quarta, a gente vai estar na Goiás depois, e Vitória, e finalmente São Paulo. A gente vai deixar tudo embaixo para vocês conhecerem a gente. Se você quiser, né? Se você quiser, não precisa, mas se você quiser, tudo embaixo. Então, eu comecei a conhecer... Eu não conhecia o Brasil. Então, eu estava buscando informação na internet sobre o Brasil. Esse canal é muito legal, porque mostra o Brasil pela sua perspectiva. E eu acho que agora tem bastante, mas todo mundo tem seu pegado, seu jeito de mostrar. Acho que deve ter mais, porque o Brasil tem tanta pauta, tem tanto assunto. Nunca falta assunto. É quase um continente, eu acho. É. É um país que é um continente. Continente. Ah, tem mais de 100 lugares que eu quero conhecer do Brasil e que eu não conheço ainda. Eu conheço quase todos os estados, mas eu não conheço Tocantins, em Jalapão, a gente vai conhecer... Tem Palmas? Palmas? Eu sempre uso essa piada com o... Quando elas... É. Você merece... Sempre que você está falando de Tocantins, que você usa essa piada? Se é um presente de mulher, sim. Ah... E nunca funciona. E falando do Brasil, a comida. Eu morri! Morreu! 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 Ele não sabe conjugar muito bem os verbos. Mas ele gosta da comida mesmo. Se você quer ver alguém gostando da comida do Brasil, é só assistir o Eric em qualquer restaurante brasileiro. Eu acho que... Achei que ele ia sofrer um... É um farto. Parece ser um farto. Ele é tipo... É tão bom! Quase choro e isso não é um acto. Isso muitas vezes eu penso quando sou com o Eric. É um acto? É uma atuação? Ou é uma pessoa real? É. Como fala em Minas. É uma pessoa surreal, né? Como fala em Minas, ele é um trem doido. É um trem doido. Mas também a gente agora está conhecendo várias cidades. E decida agora qual foi a parte preferida dessa viagem. Para mim foi... Eu acho que foi a batata de Marachal. De Marachal? Foi uma experiência. Foi... Para meu estômago foi a pior experiência da viagem. Mas para minha boca foi a melhor lá do suburbio do Rio. E também foi legal porque era coisa que geralmente as pessoas não fazem. Eu gosto de fazer coisas que mostram uma parte do Brasil mais autêntico. que recebem menos, tipo, cobertura ou menos atenção. É sempre legal. É, por exemplo, hoje a gente pega uma estrada absurda. Porque algo aconteceu na autostrada mais normal. Teve um acidente. Um acidente. Eles fecharam. A gente, tipo, 30 km numa estrada de terra que basicamente só passava um carro. E eles não deixaram os caminhonetes grandes, mas só os caminhonetes pequenos. Então, foi alguns perrengues. Alguns momentos tensos que eu pensei, agora eu vou para a igreja porque tem tantos. Porque sobrevivi essa experiência. Graças a Deus. Graças a Deus. É o motorista também. O motorista. Esse motorista salvou a gente. E a gente parou num self-service. Tinha um intercâmbio. Um ônibus. Como o ônibus não podia passar pela estrada de terra, o ônibus estava parado. Aí horas e horas e horas. E dentro, estudantes de intercâmbio. Americanos, australianos. Foi absurdo. Também, voltando para Marachal, a gente, nosso carro quase quebrou uma nave no Brasil. Em frente de 10 favelas, às 5 horas da noite. Isso foi tento. Mas o Gui, de Hero4Fun, nos salvou também. Deus gosta da gente porque várias pessoas estão salvando a gente nessa viagem. E você nunca sabe o que vai acontecer no Brasil, né? Não como a Suíça. Você viaja por Suíça, tudo acontece exatamente. Você pensava que ia acontecer. Aqui no Brasil, não sei. Aqui, todo dia é aventura. Não trocaria para nada. Eu amo. E também, se o plano não funciona, tudo bom. Porque você vai cair em outra situação. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Chegamos tarde para Ouro Preto. Queríamos ir mais cedo aqui. Chegamos tarde, mas com essa luz, com essa vista, não erramos, eu acho. Bom, galera, espero que você tenha gostado. Siga esses dois canais. Vocês são gêneros. Especialmente Eric no Insta. Se você quer aprender um pouco mais sobre arte e direção. Estou aprendendo várias coisas. E Seth, você deve conhecer um pouquinho de todas as pessoas. Acho que você é quem mais apareceu aqui no canal. Eu acho que sim. Acho que sim. Então, galera, até mais. Se você está nessas cidades, chama a nós. Peace!